Xiaoqiao, a brisa gentil, herdeira da família Qiang de Anômalos, nascida com o poder de controlar o vento. Ela é impetuosa, corajosa e dedicada a treinar e amar. Xiaoqiao é uma maga com habilidades de controle e dano em área. Ela pode atacar de uma distância segura usando o reforço de velocidade concedido por sua passiva e também pode investir com tudo para causar dano instantâneo. Passiva. Sorriso acalentador. Quando as habilidades de Xiaoqiao atingem os inimigos, ela ganha velocidade de movimento. No suporte ou no apoio, você pode usar suas habilidades para aumentar sua velocidade e chegar às batalhas mais rápido, ou seja, detectar emboscadas. Habilidade 1. Xiaoqiao lança um leque girando que vai e volta. O primeiro inimigo atingido recebe dano total. Cada alvo subsequente recebe menos dano. Habilidade 2. Xiaoqiao invoca um redemoinho que lança ao ar alvos na área e causa dano. Suprema. Xiaoqiao invoca meteores que golpeiam os inimigos. Sua Suprema ativa o reforço de velocidade passivo quando está ativa. Se mais de um meteoro atingir o mesmo alvo, ele recebe menos dano para cada meteoro adicional. Você também pode usá-la para ganhar velocidade e escapar de um perseguidor. A habilidade 1 de Xiaoqiao tem um alcance enorme e um dano considerável. Por isso, é uma ótima forma de pressionar a vida inimiga e permitir que Xiaoqiao ganhe a verdadeira vantagem. Ao mesmo tempo, você também pode se esquivar de muitas habilidades com um efeito de aceleração das habilidades dela ao atingir o inimigo. Em uma batalha de verdade, aguardar nos arbustos melhora muito a taxa de acerto da habilidade 2 de Xiaoqiao. Esconder-se nos arbustos na rota inimiga permite que você pressione a vida deles de forma significativa com o combo de habilidades 2, S, 1 ou só 2 e 1 antes de recuar. Durante uma luta em equipe, você pode decidir se quer pressionar a vida inimiga com as habilidades 1 e 2 de Xiaoqiao à distância ou tirar vantagem da aceleração da passiva dela para recuar rapidamente depois de ajustar a posição de aterrissagem de seu leque. O combo da habilidade de Xiaoqiao mostra seu potencial do meio ao final da partida quando você tem um bom equipamento. A suprema dela causa dano a toda a equipe e ela consegue depois vencer a luta, eliminando o carregador inimigo com suas habilidades 1 e 2. Música Música Música